Música Atividade Oi, Dime, esse peito! Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Música É no baile da 17 que começa a putaria É no baile da Marconi que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a periquita na pica Tu senta, tu quica, com a periquita na pica Onde o bonde tá sinistro, olha só que fita Todas as meninas do baile com os graves da base Ela senta na pica, parou O baile do Elipaz, pepeca, se complica Joga o prequito pra cima, joga o prequito pra cima Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Joga o prequito pra cima, joga o prequito pra cima Tá na 17 e as novinhas se complica Se complica Me complica Me complica Me complica E aí DJ Renan Walisson Atividade É no baile da 17 que começa a putaria É no baile da Marconi que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a periquita na pica Tu senta, tu quica, com a periquita na pica Onde o bonde tá sinistro, olha só que fita Todas as meninas do baile com os graves da base Ela senta na pica Parou O baile dele faz, pepeca, se complica Joga o prequito pra cima Joga o prequito pra cima Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Joga o prequito pra cima Joga o prequito pra cima Tá na 17 e as novinhas se complica Se complica Se complica Se complica Se complica